Vamos agora de informações do setor policial, gente, porque a gente vai agora acompanhar uma entrevista que o Israel Espíndola fez com o delegado da SIG, doutor Ailton Pereira, sobre aquele caso que a gente falou aqui na última semana, de facção criminosa, dois corpos foram encontrados, inclusive, no último final de semana aqui em Três Lagoas, dois homens foram executados, teriam sido executados por integrantes de facções criminosas. O Israel conversou com o delegado sobre esse assunto. Vamos saber agora se esse caso já foi solucionado, já foi elucidado ou não. Vamos acompanhar. E um dos casos de bastante repercussão neste mês de outubro foi a desarticulação de um tribunal do crime, onde a força tática da Polícia Militar desarticulou aí esse cárcere privado. Logo após, os investigadores do Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, o SIG, entraram em ação. E é sobre este assunto que eu converso agora com o delegado Ailton Pereira. Doutor, como é que chegou aí esse caso? Finaliza amanhã a primeira parte pela terceira DP e qual que é o resultado? Na verdade, tendo em vista que no dia foram presos cinco pessoas em flagrante delito, cujo procedimento tramita lá pelo terceiro DP, como o inquérito tem um prazo de conclusão de dez dias, amanhã esse inquérito está sendo finalizado pelo delegado responsável lá do terceiro DP. consta, até o presente momento, cinco pessoas presas e a justiça já comunicada da prisão desses indivíduos. Ocorre que foi um crime que teve a participação de vários indivíduos e nós ainda continuamos as diligências externas visando identificar todos esses participantes. Agora, doutor Ailton, tudo isso começou no dia 6 de outubro, quando uma das vítimas conseguiu fugir do cárcere e pedir ajuda na UPA. Gostaria que o senhor recapitulasse para nós aí os motivos desse cárcere privado. Ao que consta, as vítimas são oriundas do estado da Bahia, estariam residindo aqui na região, no caso do bairro São João, há cerca de dois meses e teriam sido acusadas de participar de uma facção rival a alguns criminosos ali da região. Por isso, essas vítimas teriam sido atraídas para o interior de um imóvel e ali teriam sido indagadas delas se elas pertenciam realmente a essa facção rival. Mesmo com a negativa delas, elas foram amarradas, torturadas. As vítimas ficaram desde o domingo à noite até a terça-feira da semana passada já em cárcere, essas vítimas ficaram em cárcere privado. E no momento em que as três vítimas iriam ser executadas, uma delas conseguiu fugir, pediu apoio lá no UPA, a Polícia Militar foi acionada. Com base nas informações dessas vítimas, elas estiveram nos cativeiros onde essas vítimas foram mantidas. E aí foi registrado o boletim de ocorrência e a partir daí, em trabalho conjunto entre o SIG e o terceiro DP, nós conseguimos formalizar aí, que resultou também na prisão em flagrante de cinco pessoas, cinco membros dessa facção criminosa. Agora, delegado, vale ressaltar aí o belíssimo trabalho do SIG e também da terceira DP, que agiram rapidamente e conseguiram aí identificar essas pessoas que passam dessa facção do crime. Agora, o ponto de interrogação. Essas vítimas realmente faziam parte dessa facção rival ou era uma disputa pelo tráfico de drogas? Não, até agora, até o presente momento, nós não temos nenhuma informação fidedigna de que dê conta que essas vítimas faziam parte de facção criminosa. Pode ser que elas tenham sido confundidas com integrantes dessa facção rival, dizem também que pelo fato de um parente delas ter feito um sinal que seria um sinal de amistosidade referente a essa facção rival, que teria causado uma certa ira desses criminosos. Por isso, eles resolveram sequestrar essas vítimas, tendo em vista que uma conseguiu fugir, auxiliou muito no trabalho de investigação. O que causou uma certa tristeza foi que as outras duas vítimas foram ali alvejadas com tiro na cabeça e seus corpos foram localizados para a próxima BR-262. Delegado, essa ordem para esse tribunal do crime partiu realmente do presídio aqui de Três Lagos ou da capital? Agora, as diligências ainda estão em andamento, a gente está analisando aí algumas informações para realmente dizer de onde partiu essa ordem, quem foi o autor dessa ordem, para que todos sejam responsabilizados. Uma coisa a gente tem com certeza, existe, tem mais algumas cerca de seis a oito pessoas ainda envolvidas nesse crime, que ainda nós pretendemos identificá-las e responsabilizá-las, levando perante a justiça. Ou seja, nessa sexta-feira, então, termina a primeira parte desse inquérito pela terceira DP, mas as diligências ainda continuam? Continuam, porque as informações que nós recebemos levam à participação de alguns indivíduos que, com certeza, nós chegaremos a eles. Agora, Delegado, um outro ponto que chama bastante atenção também é essa questão de pessoas fazerem símbolos que são amistosas, as facções que estão aí dentro dos nossos presídios. A Polícia Civil tem ciência de que essas facções rivais estão realmente aqui em Três Lagos ou foi apenas uma coincidência do acaso? Não, esse foi o primeiro caso, durante o período que eu trabalho aqui, de que ocorre uma rixa entre... que seriam duas facções. Mas eu volto a ressaltar, até o presente momento, não ficou comprovado que as vítimas faziam parte de outra facção rival ou mesmo da mesma facção de que aqueles miliantes diziam fazer parte. Delegado, as pessoas que têm conhecimento deste caso, que queiram contribuir, elas podem fazer aí as suas denúncias anônimas? E para onde elas fazem? É interessante a denúncia anônima. Muitas vezes as diligências policiais só chegam a êxito graças a essas denúncias anônimas. Pode ser feita através do telefone do SIG do 3521-4984. E a nossa intenção é manter o anonimato desse informante para que nós possamos chegar até os autores desse delito. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí. O SIG ainda continua nas diligências deste caso e mais pessoas ainda podem ser aí presas, autoras deste tribunal do crime. O SIG, o SIG, o SIG, o SIG, o SIG.